Oi Murilo, Murilo, Vinícius e Bruno, eu quero vocês aqui no sábado, tá? Na hora do almoço, né? E vocês tem que vir aqui no mínimo umas 9, meia, 10 horas aqui. Por quê? Eu quero comer o peixe do Murilo, peixe, a comida japonesa. Eu sei que ninguém faz tão bem, pode fazer igual, mas melhor que você não faz, meu Murilo. E você todo elegante com aquele olho lá, você conquista o mundo, né? E você, Vinícius? Você com todo o seu charme, com toda a sua alegria, com toda a sua paz, eu quero que você venha fazer a minha maquiagem, tá, Vinícius? Porque eu não sei nem fazer maquiagem, maquiagem eu não sei, eu só sei passar o batom. E tem alguns toques que fica até borrado o batom. Eu, uma artista do meu naipe, imitando a Carmen Miranda, encarnando a Carmen Miranda, então eu tenho que estar com a maquiagem perfeita. E só você, Vinícius, pra fazer a perfeição. E você traga os produtos, né? Porque eu não tenho todos os produtos, eu não faço a maquiagem. Você tem que trazer os seus produtos, inclusive, até se você tá ainda vendendo os produtos de maquiagem, ele traz pra cá, tá? E você, o Bruno, também, vem aqui pra nos alegrar, pra trazer alegria, trazer paz, união, que é o que eu falo aqui, Nazaré Paulista, ó, dia 13 agora, do dia 13 de setembro até o dia 17 de setembro. É o Carnaval em Nazaré de Marchinhas, que é o mais importante, mais precioso, que é o segundo lugar encostado em São Paulo. E aqui é o clima melhor que tem encostado em São Paulo, é Nazaré Paulista, Piracá e Atibaia. Então, ó, beijo e abraço pra vocês. Namás.